Olá, são meus amigos e vocês do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês são de boa, vocês são tranquilo? Então tá tudo bem, primeiro recado, recado rápido, recado básico Segue lá no Insta, eu geralmente aviso quando o vídeo vai pro ar Eu não vou colocar a imagem na tela que eu quero um vídeo com menos poluição visual, pelo menos esse vídeo E segundo recado, eu vou deixar o vídeo aqui da Guerra do Ópio E entre outros vídeos, mas o mais importante é o vídeo da Guerra do Ópio pra vocês assistirem aqui E depois assistir esse vídeo É mais um complemento ao vídeo da Guerra do Ópio Mas pra quem não assistiu, eu vou explicar o que tá acontecendo com Hong Kong agora E por que tantos protestos e tanta bagunça Bem, quando a China perdeu Hong Kong pra Inglaterra Eles ficaram mais de, ai, uns cento e poucos anos com Hong Kong pra eles Devolvendo apenas Hong Kong pra China em 1997 E o que aconteceu nesse meio tempo aí? Muita coisa mudou em Hong Kong Como eu posso dizer? Os costumes mudaram, eles não tinham mais que se ajoelhar pra imperador Eles não ficaram passando fome no governo do Mao Tse Tung Eles tiveram democracia, eles tiveram um avanço Eles viraram uma potência Um outro país desenvolvido, dizemos assim Enquanto a China ainda tá presa no comunismo Mas isso não vai ganhar o caso agora Mais tarde no vídeo vai vir O que eu quero falar exatamente é o seguinte Em Hong Kong tem muita coisa que é bem diferente da China Só que quando Hong Kong foi, entre aspas, devolvido pra China Hong Kong viu que ele já não fazia mais parte daquilo Então ele pediu só independência Beleza, independência de boas Mas ele, Hong Kong, depois de algumas conversas Ele falou assim, tá bom A gente aceita fazer parte lá do bloco da China Vamos ser aliados, ser parceiros Porém, Hong Kong não existe um exército O exército de Hong Kong é da China Então, quem protege Hong Kong é a China Quem protege Macau é a China Isso daí já vem, já faz um tempo Já que o Xi Jinping, ele disse que Hong Kong, Taiwan e Macau Tem até mais ou menos 2050, 2048 Pra assinar um tratado Pra eles se reunificarem com a China De vez e esquecer capitalismo Esquecer que são diferentes E lembrar que todos são China Até nesse ponto dá pra entender um pouco o pensamento De fato, todos, entre aspas, são China Não tá mais acontecendo isso E esse protesto que tá acontecendo Já aconteceu em 2014 Tanto em Hong Kong quanto em Taiwan Pelo mesmo motivo, extradição O que significa isso? Que todo mundo que Começar a tumultuar em Hong Kong Falar mal do governo chinês em Hong Kong Em Taiwan também teve Pra esses devidos governos De Hong Kong e Taiwan Para mandar pra China Que lá eles davam jeito Ou então pra qualquer refugiado chinês Que fosse pra um desses lugares Prender e devolver pra China Só que O protesto deu certo em 2014 E não teve extradição nenhuma Porém, dessa vez Tá mais complicado Porque Uma própria Política de Hong Kong Uma própria moça Que tá na política Tá pensando em fazer Essa lei de extradição De Hong Kong Pra China E eles não querem Eles não querem Porque vai dar ruim Vai morrer muito Hong Kongonês E quando Mao Tse Tung morreu Assumiu o vice Eu não vou lembrar o nome dele É Deng Sheng Pyeong Alguma coisa assim E ele começou Dizemos que Afrouxar o governo Ele abriu o país Pra estrangeiro Abriu o país Pra investimentos Enfim E o pessoal pensou Opa A gente vai ter democracia A gente vai ter Mais liberdade Capitalismo E daí eles foram E não tava tendo isso Então o que eles foram fazer Eles foram Lá na Praça Celestial Protestar Aí você pensa Caramba Esses caras tem coragem O governo abriu até espaço Pra protestar Não Trinta anos atrás Aconteceu um grande massacre Naquela praça Onde a China Mandou o exército Pra O bom É Pra trocar aquele diálogo De soldado pra civil Que eles falam Porque É um diálogo E eu não quero falar o que foi Porque eu ainda quero visitar a China E só que Em Hong Kong Essa coisa tá começando A acontecer O porquê O porquê A China mandou um aviso Para as autoridades De Hong Kong O seguinte Que se eles Começarem a Afrouxarem E não Começarem a penalizar Com mais Força Mais Como eu posso dizer Mais bravura Os rebeldes Eles Eles vão mandar Gente pra lá E quando a China fala Não é bom É Duvidar Porque a China Atualmente Tá louca Pra sair no soco Com alguém Beleza Cara Mas e qual o motivo Do protesto É Simples Democracia O porquê disso Porque tem Porque tem muitos Chinês Que tá indo Pra Hong Kong E pra Taiwan E falando Do governo Das coisas Que tá acontecendo E lá Em Hong Kong E Taiwan A China Não consegue censurar Esses caras Então Eles acabam Se queimando As pessoas Acabam Jogando O que tá acontecendo E como Esses países Têm Mais acesso A imprensa Estrangeira A diversos veículos Não só um Tá rodando Não que Eles não saibam O que eles fazem Mas Eles não querem Que os chineses De dentro Sabe o que eles fazem Esse tá sendo O motivo do protesto Então E as autoridades Lá também Tão ficando louca Porque Eu duvido Que as autoridades Queiram se reunificar Com a China Eu duvido Mas eu também Eu não desacredito Quando a China Começar A mexer Com a força Mandar exército Não sei Qualquer coisa E sim Esse protesto De Hong Kong Tá durando muito Já tá durando Vai fazer um mês Começou no dia 9 de julho E tá indo até agora Tá sendo O maior protesto Da história de Hong Kong Com exatas 2 milhões De pessoas Nesse momento Apenas eu acho Que 3 pessoas Morreram Se eu estiver enganado Espero não estar enganado E 170 foram detidas E 24 ficaram Feridas E por mais Que Hong Kong Esteja pedindo Apoio Internacional Não necessariamente Com soldado Também Não vamos falar Só disso Eu digo Mais em questão De mídia Alguém tem Algum veículo Grande Tentar conversar Com a China Ou tentar Paziguar as coisas Mas não dá Ninguém quer Comprar essa briga Com a China Que sabe Que é Previso financeiro Porque a China É uma das maiores Segunda maior potência Ou primeira maior potência Estou desatualizado Econômica do mundo Então As suas relações Econômicas com a China Não é bom isso Não é Então por isso Que ninguém quer Comprar essa briga De Hong Kong Com China Mas Infelizmente Eu não tenho Muito mais coisa A acrescentar Que isso Conforme os protestos Vão rolando Eu vou atualizando Vocês Quando terminar Eu faço outro vídeo Mas aí Qual a opinião De vocês Vocês acham Que Hong Kong Devia Fazer extracção Com a China Mesmo E que se dane Vamos Deixar uma coisa só Ou Vocês acham Que deveria Deveria manter Do modo que está Mas enfim Eu espero Que vocês tenham gostado Espero que eu Tenha explicado direito O que está acontecendo Em Hong Kong E é protesto Em cima de protesto É borrachada É pedrada Enfim Não vai sair disso Muito cedo Eu espero que saia Mas eu também Não posso ser Utópico Vejam os outros vídeos Vejam a guerra lá Do ópio Falou hein Fui Segue lá no Insta Falou aí Fui